Fala galera do youtube, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de plantas versus zubis eu vou comprar uma planta, a noz ervilha 101 mais rima, se vocês puderem deixar o like aí dá uma força pro canal pra eu poder estar trazendo mais conteúdo pra vocês aí, eu agradeço aqui ó, gostaria de comprar a noz ervilha, comprei, continuar e esse aqui é qual? esse pinho guiado, diz para ser, hum, hum, legal aventura, eu vou jogar ali na aventura, mas deixa eu ver se ela já tá desbloqueada não é que ela nem desbloqueia, só comprei ponto pra ela, né não, comprei sim ela, noz ervilha hum, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou jogar na aventura, se eu pegar mais uma planta eu vou jogar naquele modo ali, acho que eu vou jogar mais dos piratas hum, opa, epa, caramba, o mais dos piratas toma pelo lancinho, hum, meu deus ai, gostei de ver, eu vou jogar só mais dos piratas, tá vendo, porém aí, é muito fácil só que nossa amiga noz ervilha muito pelo lancinho, vamos ver, vou botar ele, é, o valor tá bom, né deixa eu ver, deixa eu ver, quem eu boto agora, de algum que eu gosto, isso aqui deixa ele envenenado, escudo, e girassol, aqui ó, já vou gastar assim, aqui, isso aqui, eu vou tacar um desse daqui no girassol, e tem que esperar ele carregar, vamos ver, vamos ver, caramba, é boa botar o desse daqui, que ele é muito bom também botar o girassol deixa eu pegar aqui ih, velho, ferrou, aquele pirata vai chegar, acho que eu vou comprar um de raio batom um... um... esse daqui aquele Né, 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 né. Será que vai conseguir? Vou botar isso aqui Só para dar uma cidadinha E meu deus ferrou e pula escou-se Vai dar bom, vai dar bom Bota ele aonde? Bota ele aqui Bota ele aqui Bota ele aqui Bobeei, né? Eu fui botar ele lá longe, mano Isso ali Não vai adiantar lá Que isso aqui são os últimos zumbis Não, vai adiantar assim Na próxima parte do outro Estar isso aqui como defesa Que isso serve de defesa também Vai rebentando o zumbi Pô, não Maluco Demora de feijão Esse daqui vai dar um jeito O outro não fez nada Esse bachinho aqui vai deixar de comer Feijãozinho Na hora, mano Não aguento não Não aguento não Baú do tesouro Desbloqueie Desbloquei Desbloquei É, espira Premio aqui eu ganho o que? não, eles bloquearam fase 5 agora eu ganho o que? agora eu vou jogar isso aqui e ver como ele sabe de defesa acabou que não vai dar ai meu deus, será que vai ter só ele? vai achar não e fala que eu começo já com algum computão pelo menos que ele tem um inferno e começo com nada acho que eu não vou comprar um aqui até o próximo vídeo o cara está difícil olha aqui o zumbi com a coni Eu acho que é só vindo por aqui, mas vou botar um aqui, só por coção né, e véi, é muito fácil, muito fácil, meu deus, que fácil, não tem nem o que falar, mete só essas legisões muito bravas, arrebentou véi, me arrebentou. Está difícil? Ó, caramba, assim que eu estou atirando o carro saiu o soco dali, parece que saiu da madeira. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, para dar uma força para o vídeo, para ele ficar muito poder trazendo mais conteúdo, e falou!